Tailândia, língua e costumes completamente diferentes da nossa realidade brasileira. E é pra lá que nós vamos, onde um missionário de Minas Gerais fala sobre os desafios de levar a palavra de Jesus Cristo para um país de maioria budista. Meu nome é Padre Brás Maurício de Oliveira, missionário do Pontifício Instituto das Missões, enviado para a Tailândia, Sudeste Atlântico. Esse é o quadro Missão do Programa Brasileiro da Rádio Vaticana. Fazendo parte do PIM, que é o Pontifício Instituto das Missões aqui na Tailândia, nós temos um trabalho de evangelização.